Música Seja vindo no canal e bom galera, se inscreve para mais um videozão de GTA V Matador de Aluguel E bom mano, nós já começa como mano, já começa como velho Cheguei mano, aceitei o serviço e olha o que que nós vai ter que executar hoje mano Não mano, não mano, olha só mano, um policial corrupto mano Isso mesmo mano, esse policial vai dar merda mano, vai Ó, já tem mais dois policial ali mano, eu tô só esperando mano, eu vou dar uma esperada, vou estacionar a moto aqui E vamos ver para que lado que ele vai, ele deve estar armado né, certeza, isso aí é certeza que ele deve estar armado Mano, eu vou ter que dar a fuga por ali mano Ele tá ligado mano Foi, foi, já chamaram a polícia E foi bem na frente do DP né mano Bem na frente do DP E o bagulho é louco mano, o bagulho é louco E vamos tentar dar fuga mano, caraca mano Os caras já estão frenéticos, eita bexiga Vamos passar por aqui Se não os caras ver nós Porque mano, que merda velho Porra, um policial corrupto mano Se nós pegar a rodovilha eles vão vir atrás de nós Bom, eles estão vindo ali na rua de cima Vamos descer para baixo aqui Vamos ficar parado embaixo do pontilhão mano Será que aquele policial vai ver nós? Por favor né mano Conseguimos dar fuga mano Tivemos que matar um policial corrupto mano Um policial corrupto velho Que é, que é isso mano Pra você ver como é que tá hein mano E como mano, vamos fazer o serviço de moto Tamo aqui com a XJ né mano XJ6 né, conhecido como XJ6 E bom mano, vamos ligar lá A mulher já pediu um outro serviço pra nós Mano, o salário tá bom mano 4.230 dólares O serviço tá bom E o bagulho tá ficando frenético mano Bom mano Tomara que dê tudo certo né mano Mano, não é matar o policial corrupto mano Mano, não é matar o policial corrupto cara Policial corrupto mano Tem que pegar na placa né mano Ela não pode passar esse lugar Porra O policial corrupto Essa foi foda mano Bom O agente tá no carro Qual que é o da frente? É o da frente Deixa eu ver se ele tá sozinho É, ele tá sozinho Bom Aqui tem bastante testemunha né mano Tava armado, tava armado mano Tá armado, tá armado mano Caraca velho Chegou os companheiros dele pra ajudar mano Eu acabei nem vendo Bom O serviço tá feito Acionaram a polícia Bom mano Eu vou entrar nesse prédio aqui Sai, 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 sai mano Bom mano Aqui eu acho que a polícia não vê nós não mano Bom Vamos esperar né Polícia tá passando lá Caraca mano Ele tava com companhia Tio Com companhia mano E a XJ6 tá nervosa Ele tava com companhia Ah não Polícia Você não vai me achar aqui né mano Por favor né Isso Vai pra lá Isso Polícia Vai pra lá Será que vamos conseguir dar fuga mano? Será que vamos conseguir dar fuga mano? Já fizemos aí na base aí De 10 10 mil dólares já né mano Ah não 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 Aquele policial não pode me ver mano Pô Passou Estão me procurando lá ainda Eu já tô pra cá mano Esse cara tá me procurando lá Velho Qual é mano Vou ficar escondido né mano Isso é que ela né Bom Demo fuga Conseguimos dar fuga dos PM E o bagulho Ficou louco E bom mano Já vamos pegar aí o nosso terceiro Serviço né mano 4.680 Eu tô gostando do precinho mano 4.680 reais Em dólar né mano Na verdade Isso é em dólar né Eu tô gostando do serviço E Mano Tá muito top mano Tá muito top O bagulho tá louco mano Vamos pegar pra cá Os caras estão atravessando mano Tem que ficar ligado Deixa nós passar Deixa nós passar mano Eita mano Caraca velho Mano De novo armadilha velho Bom bom Tem que fazer o alvo Mano Tem que fazer o alvo Fomos recebido Fomos recebido a tiro Fomos recebido a tiro E qual que é o alvo O alvo é esse do caminhão Não mano O alvo tá fugindo por aqui Bom mano Envolveu a polícia Que merda O alvo tá aqui Caraca É o homem bomba O cara explodiu 4.680 Agora bora da fuga da polícia Caraca Sorte que as balas pegou no coleto Pegou uma bala no braço Que bosta Agora é só da fuga da polícia Vamos nessa Pô Fomos recebido a tiro Ai policial Filha da mãe Policial vagabundo Mano Ai ai Vai 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 Sei que a XJ Não foi feito pra isso Né mano Mas É onde nós tem que Por ela agora Bom Ali só me numa casa Vamos dar a fuga dos homens Já demos perdido Já demos perdido Pra onde eu fui me meter O cara pode denunciar Né mano Um cara de moto Assim assim assado É isso ai mano Vamos dar a fuga deles Bom mano Eu vou esperar aqui em cima Deixa eu subir esse morro Bom Já demos fuga né mano Já demos fuga Dos caras Já demos fuga E o bagulho É louco Pô Foi recebido a tiro No bagulho mano Já peguei outro serviço Vamos fazer 4 serviços no dia Pra fechar o dia Tranquilão Mano Então bora lá Fazer esse último serviço ai Pra tá fechando o dia Tranquilão Tranquilão Tá chegando Calma aí Tiozão Esses caras Esses caras ferram com nós Tomara que não seja recebida A bala de novo né mano Que não foi recebida A chumbo Acho que já tá Ser vermelha Já vai tá manjada mano No próximo vídeo Já vamos ter que pintar ela De outra cor Porque senão o bagulho Vai ser zica hein mano Calma aí Tiozão Fica ligeiro Vamos chegar ali Eu nem sei Nem que é mano Já pensou se nós Ia recebida A tiro de novo mano Aí lascou nós Hum Aqui em gangue mano Fica ligado Bom o alvo tá lá Eu sabia Qual que é o alvo O alvo tá andando Bom o alvo tá andando pra lá O alvo é aquele de camisa preta Tá vindo pra cá Bom foi 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 3600 Foi Já era tio Tomara que ninguém chame a polícia Pra não dar ruim pra nós hein mano Os caras acho que nem viram da onda que veio o tiro Bom vamos desviar pra cá E o bagulho é louco mano O bagulho tá ficando louco É mano Quero ver tio Quero vem pegar a nós mano Que o Bonnie tá ficando louco irmão Aqui na cidade bandido não se cria Bom mano vamos chegar aqui no hospital se curar né mano Porque nós fizemos mais de 10 mil 10 mil dólares E o bagulho é louco mano Então bora chegar ali Entrar lá e vamos curar né mano Tirar essa arma da mão Tirar o capacete Bom mano Então é isso aí mano Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou deixa aquele like Se você não é inscrito no canal ainda Inscreva-se Pra não perder nenhum vídeo E se você quer mais vídeo com a XJ mano Deixa aí nos comentários mano Hashtag XJ6 mano Que eu vou estar trazendo mais vídeo aí Com a XJ6 mano Então muito obrigado por assistir Valeu E até a próxima Fui Fui